O acidente aconteceu por volta das três horas da madrugada. O motorista deste veículo, ocupado por mais três pessoas, tentava fazer uma manobra conhecida como cavalo de pau. Ele perdeu o controle do carro em uma poça d'água e acabou capotando por várias vezes. Edielson Bastos, frazão de 26 anos, que era deficiente físico, teve a cabeça esmagada e morreu no local. Os demais ocupantes fugiram. Segundo o plantão de polícia do Coatraque, Daniele Bastos, frazão, a motorista do veículo, teria registrado um boletim de ocorrência. No local, havia sido proibida a circulação de veículos, mas neste ano, o trânsito na Praia do Meio voltou a ser permitido por não haver outro acesso à praia, segundo informou a assessoria de comunicação da Prefeitura de São José de Ribamar.